E nesse vídeo um comparativo bem interessante entre dois produtos que eu gosto muito Lançamento Huawei Watch Fit 2 e o Huawei Watch Fit 1 Descrição tem o link de review de cada um, o link de compra tem também os links dos meus grupos no Telegram Bom, vamos lá então O modelo anterior, Huawei Watch Fit 1, na época foi bem inovador, veio bem completo Ele em termos de funções era muito parecido com o GTS 2 Mini, porém com esse formato totalmente diferente Que realmente mudou o mercado A Huawei veio com esse modelo, na sequência veio o Huawei Band 6, que nada mais é que isso aqui Uma versão menor, e agora a Xiaomi trouxe algo parecido que é a Mi Band 7 Pro Então tudo começou com esse modelo aqui Ele já era bem completo para a época, tela AMOLED com brilho automático, com Always On Display GPS, 96 modos de atividade física, monitoramento do oxigênio sangue, monitoramento 24 horas por dia do batimento cardíaco Carga rápida, que era uma coisa bem exclusiva para a época Agora que alguns modelos de outras marcas estão trazendo, esse aqui já tinha Entre outras funções aí bem interessantes para o dia a dia Era um produto bem completo, bem legal para a época, tá? Não faz muito tempo, estou falando de um ano e pouco atrás E agora, Huawei Watch Fit 2 elevou a coisa para outro nível Por quê? Aqui você tem o mesmo sistema de modelos mais tops da marca, como o Huawei Watch 3 Aqui roda o Harmony OS, que é o sistema novo da Huawei Que é sensacional, tem loja de aplicativos, é o caso aqui Você tem 32 GB de memória interna, você pode colocar músicas na memória, conectar um fone bluetooth Dá para responder WhatsApp, tem GPS, faz chamadas, recebe chamadas Tem monitoramento 24 horas por dia do oxigênio sangue, do batimento Tem carga rápida, tem reconhecimento de vários modos de atividade física Esse recurso de reconhecer modos também já existia na versão anterior Então, assim, é um produto que, na minha opinião, ele tem um sistema, funções de um top de linha Ou chega, pelo menos, muito próximo de um top de linha Em um corpo de um smartwatch intermediário Então, eles realmente evoluíram o produto E o bacana é que o preço veio muito próximo do preço da versão anterior Na casa dos 600 reais, que era o preço que o Fit 1 veio Então, se você levar isso em consideração, realmente é algo bem interessante que a Huawei conseguiu fazer A principal diferença, logo de cara, como vocês estão vendo, é o tamanho da tela Mudou, uma tela agora bem maior Você tinha antes uma tela de 1.64, mais ou menos, não vai falar a memória Agora a tela é de 1.74 Isso dá bastante diferença O produto realmente ficou mais largo, mais imponente Em termos de acabamento, você tem aqui um acabamento que continua muito parecido com a versão anterior Quando você vê nas fotos, parece metal, mas não é É um plástico que simula o metal Mas é um plástico de excelente qualidade Eu entendo eles terem mantido o plástico Porque eles colocaram tantas funções e conseguiram manter o preço Então, faz sentido não ter metal Se tivesse metal, seria mais caro Você tem aqui embaixo as saídas novas, de som Para escutar música, para chamadas Desse outro lado aqui, não tem nada Tem aqui também o microfone para assistente pessoal Que por enquanto não está funcionando em português O sistema funciona em português, porém assistente ainda não Você tem aqui a textura que eu achei muito parecida com o Fit 1 Carga rápida, sensor de batimento, oxímetro Pulseira removível com sistema novo, tá? De remoção Você dá um cliquinho aqui, parece um USB Ficou bem interessante, você segura apertado E só encaixa novamente Então ficou bem legal Gostei bastante desse novo sistema Pulseira achei uma qualidade muito parecida com a versão anterior O passador único que dá conta Fecho de plástico, de boa qualidade Tem aqui um Black Piano em volta É um produto realmente bem caprichado Apesar do material não ser alumínio e tal Voltando aqui para o Fit 1 Então a tela também é AMOLED, com brilho automático Always on display Não comentei, mas esse sistema de tela levemente curvada Também existe lá, foi mantido É uma coisa que a Xiaomi trouxe agora na Mi Band 7 Pro A Huawei já tinha aqui nesse modelo Fit 1 Então o material realmente é a mesma coisa Praticamente Então a mesma coisa com o botão aqui central Desse lado também Não vai ter essa edição aqui embaixo Porque não tem recurso de chamadas Não tem memória interna para músicas Aqui o sistema de pulseira Dá para remoção Você tem também aqui a carga rápida Sistema de batimento e oxímetro A textura realmente é muito parecida Passador com logo Huawei E o fecho de plástico Ele só não vai ter aquele detalhezinho Black Piano Se eu não me engano não tem Mas a qualidade é bem parecida E o produto realmente continua com a essência Se você olhar realmente é muito parecido com a versão anterior Porém maior É um produto aí mais largo Bom, com o Huawei Watch Fit 2 no pulso Digo para vocês é um produto sensacional Eu gosto muito da pegada desse produto Eu até comentei no review Quando eu peguei o Huawei Watch Fit 1 Eu achei a experiência dele muito legal Porque é um produto que como ele é levemente curvado Ele tem um corpo muito anatômico Ele se encaixa muito bem no pulso Então lógico, cara Já sente aí uma ergonomia fantástica Ela encaixa muito top no pulso E é um produto que é bem confortável também Ele não é pesadão Tem um peso ok A pulseira é confortável É uma pulseira que Ela não é tão lisa assim É lisa, é boa Mas ela se adapta facilmente ao pulso E essa é a maior vantagem dela E acaba tendo um conforto bem legal também E a tela aqui com certeza evoluiu muito A tela anterior já era muito boa Uma das melhores na categoria E a tela aqui desse novo modelo Evoluiu bastante E na categoria continua então Uma das melhores Até mil reais É uma das melhores telas que você encontra hoje Tranquilamente Bom, com o Huawei Watch Fit 1 no pulso Realmente é incrível como esse produto continua Ainda muito bom Muito atual Bem confortável Bem ergonômico Mas é nítida a evolução Realmente o Fit 2 é bem mais confortável É bem mais ergonômico Mas repito É um produto que continua atual Um produto que continua interessante Nesses quesitos Mas pra você ver como o Fit 2 Veio muito bem resolvido Conseguiu ser melhor que esse Nesses quesitos Bem melhor, na verdade Tela É uma tela que ainda continua interessante Ainda é uma tela boa Com certeza Lembrando que hoje esse produto Ele está na casa dos 300 reais Então pra uma tela de 300 reais É com certeza uma das melhores hoje Comparando, claro Com um produto na casa dos 600 reais Que é o caso ali Já não compete Já ficou um pouco pra trás Porque você tem a tela do Fit 2 Que é fantástica Você tem a tela do Xiaomi S1 Active Que é fantástica Então não consegue competir Com essa faixa de preço Mas na faixa de preço de 300 reais É uma das melhores Com certeza A tela continua ainda atual Continua bacana Mas é legal ver Que a Huawei conseguiu evoluir bem Esse produto O novo modelo Está muito top E bem superior A esse aqui Nesses quesitos Bom, vamos lá Para o sistema de cada relógio Começando aqui pelo Fit 2 Como falei, ele roda agora O Harmony OS Que é um sistema diferente Desse daqui Esse aqui Se não me falei A memória rodava Uma versão light Uma versão bem mais simplificada Aqui você tem realmente Algo mais próximo De um top de linha Tem os atalhos Pro lado você tem as funções rápidas Você pode personalizar Esses menus Colocar as funções que você quiser Aqui por exemplo Tem os cartões Do player de música Os 32 GB de memória interna Lógico que ele não tem tudo disponível Mais ou menos uns 24 GB de memória Para você colocar as músicas E os apps Também dá para controlar A música celular Aqui as funções rápidas Você pode personalizar Colocar o que você quiser Aqui como eu falei É bem legal Olha ali as chamadas perdidas Chamadas recentes Resumo diário Para cima você tem As notificações Lembrando que Dá para responder Notificação de WhatsApp Dá para responder SMS Vários apps de mensagem Dá para responder Lá no review eu mostrei Segura apertado aqui Você troca as watch faces É uma tela que ela não tem 60 Hz Porém é muito fluida Eu até achei que era 60 Hz De começo Mas dá para ver Aos poucos Quando você vai usando Que não é Mas de cara Realmente parece Ela engana Parece uma tela 60 Hz E é muito boa Porque tem animações Entre as transições E é tudo muito rápido Tudo muito fluido E agradável Aperta o botão lateral Você acessa todas as funções Então eu vou mostrar tudo aqui Mas tem 97 modos De atividade física Com GPS 5 ATM Diversos apps Interessantes Tem esse app novo aqui Que dá várias Indicações Resumos da parte de saúde Sono Atividade física Always on display Essa outra novidade também Cada watch face Traz um always on display Diferente ao contrário Da versão anterior Que você escolhe uma watch face E aí para você escolher A tela de bloqueio Você tinha que ir em outro menu Então a tela de bloqueio Não seguia a watch face Monitoramento 24 horas Para o dia do batimento Oxigênio A parte de chamadas A parte ali de estresse A parte de contatos Chamadas Você tem ali O player de música Bússola Notificações Conômetro Timer As configurações Tem bastante coisa também A parte aqui de Bluetooth Para adicionar Um fone de ouvido Enfim Muita configuração Muita coisa No review Mostrei tudo Em detalhes É um produto Realmente Muito completo Chega bem próximo De um top de linha Tranquilamente É muito legal ver O que a Huawei fez Com esse modelo Fiquei muito feliz Porque eu gostava bastante Do 1 E o 2 Me agradou bastante mesmo Rassou para baixo Aqui no 1 Você tem os atalhos Para cima As notificações Claro Aqui não dá para responder As notificações Para o lado Os resumos Aqui não tem Tanta personalização Então você tem Um pouco mais simples Segura apertado Aqui você tem As watch faces Também já tinha Opção de personalizar Algumas watch faces Tem muita opção Para baixar para o app Assim como a versão 2 Apertou o botão Lateral Você tem acesso A todas as funções Então é um sistema Mais simplificado É por lista Lá tem aquele menu novo Lá também tem o lista Mas esse menu novo Ficou bem mais legal 96 modos De atividade física Com GPS 5 ATM Então lá ganhou Um modo só Batimento Oxigênio sangue Monitoramento de 4 horas Por dia do batimento Monitoramento do sono Com sono avançado Lá também Fronômetro Timer A parte de música Também tem aqui Porém como eu configurei No iPhone Não funciona com o iPhone Somente com Android Essa parte de música A parte de configurações Que é bem mais simples Aqui ele reconhece Vários modos de atividade física Assim como lá Então é isso Realmente a evolução É bem nítida O produto Mudou de patamar Apesar do acabamento Estar bem parecido As outras coisas São totalmente diferentes Questão de bateria Certificação Certificação 5T-2 Pode ainda dar à vontade Bateria até 10 dias Aqui no Fit 2 Que faz sentido É uma duração Boa Porém inferior A versão anterior Inferior porque Ele é muito mais completo Então o produto realmente Está em outro nível Acabei nem mostrando para vocês Mas aqui tem os apps Que eu instalei Tem app de mapa App de música No review eu mostrei Dá uma olhada lá No caso aqui do Fit 1 Você tem até 14V de bateria Então dura bem mais Claro porque a bateria Desculpa Porque o sistema As funções são mais simples No geral Qual vale mais a pena Sendo que Você tem uma diferença De preço realmente Considerável Custa o dobro praticamente O Fit 2 Sinceramente Se você não está Pensando no dinheiro Não Pode ser qualquer preço Eu estou disposto a pagar Vale fazer um esforço E ir no Fit 2 Porque ficou Simplesmente fantástico É um dos melhores Smartwatches do mercado Atualmente Sem pensar duas vezes Ficou Muito Bom Agora se você está Economizando Ou Às vezes até pode gastar Mas quer Comprar algo mais acessível Algo mais Até mais simples Não precisa de tantas funções Por exemplo O Fit 1 Ainda atende muito bem Porque ele entrega Um excelente sensor de batimento Oxímetro Boa bateria Boas funções Para atividade física Boas funções Para o dia a dia Um bom design Um bom acabamento Uma excelente tela Enfim Continua um produto Bem atual Claro Perto do Fit 2 Ele é bem inferior Em diversos quesitos Mas na faixa de preço dele Ele é uma das melhores opções Sem dúvida alguma Na faixa de preço 300 reais É sem dúvida alguma Uma das melhores opções Do mercado Beleza? Então é isso Na descrição tem o link de compra Link de review Fico por aqui Até o próximo comparativo